O que foi notícia na Câmara Municipal entre os dias 2 e 6 de maio? A Câmara Municipal esteve na região leste essa semana. A paróquia da Igreja de Santa Rita recebeu o Câmara Móvel com os atendimentos do Centro de Atenção ao Cidadão. Os moradores dos bairros Manuel Honório, Progresso, Marumbi e Região puderam acessar os serviços da Câmara mais perto de casa. No Câmara Móvel, os moradores também conseguem aferir a pressão arterial e a glicemia, além de outros serviços para resgatar a autoestima dos moradores. O Fiscaliza JF esteve nos bairros Marumbi, Progresso e Santa Rita nessa semana. A visita aconteceu durante o Câmara Móvel. Na UBS do Marumbi, o Fiscaliza encontrou a Câmara Fria com defeito. Sem o equipamento, a unidade não consegue armazenar vacinas e, com isso, a imunização está suspensa. Já no bairro Progresso, a população aguarda a construção de nova UBS. O Fiscaliza também esteve no bairro Santa Rita. Os moradores da rua Oranides Maria Aparecida sofrem até hoje as consequências das chuvas de janeiro e cobram uma providência do poder público. O secretário municipal de Saúde esteve na Câmara essa semana em uma reunião com duas comissões permanentes. A Comissão de Proteção dos Animais e a Comissão de Saúde. Ivan Sheble informou que a prioridade é completar as equipes de saúde da família que atendem nas UBS durante o dia, para depois avançar com o projeto de manter abertas as UBS entre 5 da tarde e 9 da noite, o que ajudaria a desafogar as UPAs. Como a Secretaria de Saúde também é responsável pela proteção animal, o secretário informou que a Prefeitura renovou o contrato com uma clínica veterinária e está negociando com a UFJF uma parceria para oferecer atendimento 24 horas aos animais do canil. As escolas participantes do Câmara Mirim já começaram a discutir possíveis temas para a edição deste ano. Os coordenadores se reuniram essa semana e surgiu a proposta de escolher entre meio ambiente, saúde mental e escola pós-pandemia. O projeto é voltado para estudantes do ensino fundamental de 8º e 9º ano. Por meio de oficinas e palestras, os estudantes recebem a formação para a cidadania. A Comissão de Segurança esteve essa semana na Missa do Impossível para ver de perto a situação do trânsito durante a celebração na porta da Igreja São José. A missa reúne milhares de fiéis e o trânsito costumava ficar fechado nos arredores da igreja. Veio a pandemia, durante dois anos não teve a missa e agora que voltou, a Prefeitura decidiu manter o tráfego na região. Após a visita dos vereadores, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou em nota que é preciso resguardar o direito de ir e vir da população e que na região circulam oito linhas de ônibus. Sendo um binário com a Avenida Brasil, mudar o trânsito na área causaria outros problemas. Sendo um binário com a Avenida Brasil, mudar o trânsito no trânsito no trânsito no trânsito no trânsito no trânsito no trânsito. Obrigado.